Olá, segundo ano, vamos lá? Vamos começar a nossa aula de hoje. Quem aí está preparado para descobrir várias coisas legais? Então, olha só, nossa aula é na área de matemática e ciências da natureza. E o nosso tema, tudo bem ser diferente, animais e suas medidas. Então, vamos lá. O que será que a gente vai falar na aula de hoje? Então, olha lá. A gente vai começar com uma história, tá? Então, presta bastante atenção que a Pro vai ler uma história para vocês, tá? É a história A Zebrinha Preocupada, texto e ilustrações de Lúcia Reis, tá? Então, presta bastante atenção, a gente vai fazer a leitura, depois a gente vai discutir a nossa aula, a gente vai continuar lembrando algumas coisas que aconteceram aqui na história. Então, vamos lá? A Zebrinha Preocupada. Era uma vez uma zebrinha listrada que vivia muito preocupada em uma savana africana. Como todas as outras zebras que viviam por lá, esta zebrinha também tinha listras pretas e listras brancas, que pareciam um belo pijama. Se não fosse, por um pequeno detalhe, a zebrinha não teria nenhum problema, mas as listras dela eram deitadas. Olha lá, então qual era aí, qual era o problema, né? Que a zebrinha achava, né? Que era um problema ali para ela. As zebras, geralmente, olha, nessa ilustração a gente vê bem. Ela tem listras, ó, em pezinha. Só que a nossa zebrinha da história tem listras deitadas. Olha lá, deixa para eu voltar, ó. Olha lá o corpinho da nossa zebrinha. Tá bom? Então, o problema dela, que ela achava que era um problema, era esse, tá? Ela tinha essa diferença nas listras. A zebrinha ficava muito chateada. Por onde passava, todo mundo comentava. Lá vai ela, a zebra de listras deitadas. A zebrinha ficava tão triste que chorava. Até que um dia, a zebrinha, no meio de um passeio, conheceu uma girafa muito estranha. Olha lá, as zebrinhas, as outras, rindo da cara dela. E observe aqui, ó, a diferença nas listras, tá? As duas, tanto a zebrinha desse grupo, como a nossa zebrinha aqui, todas são listradinhas. Com a diferença, ó, que essas aqui, tem as listrinhas, né? Ali na vertical, e a nossa zebrinha tem as listrinhas na horizontal, deitada, tá? Como todas as girafas que estavam por lá, agora a gente vai falar da girafa que a zebrinha conheceu. Esta também era amarela com pintas marrons. Se não fosse, um pequeno detalhe, a girafa não seria estranha. Suas pintas eram quadradas. Então, olha lá, a girafa com pintas quadradas, né? As girafas geralmente têm pintas arredondadas, né? Mais arredondadas. Conversa vai, conversa vem. A zebrinha disse para a amiga nova o que a incomodava. São todas estas listras deitadas. Tremenda besteira, tremenda bobagem, respondeu a girafa. Eu gosto muito de ser quadriculada. Ora, bolas, quer saber de uma coisa? Cansei de andar estressada. É isso mesmo, grande amiga girafa. Em pé ou deitada? A posição das listras não é o que realmente interessa. Então, zebrinha, vamos acabar logo com essa história e vamos brincar depressa? E assim, a zebrinha nunca mais viveu preocupada. E aí, vamos conversar um pouquinho sobre a nossa história. Então, quem são aí os personagens que aparecem nessa história? Então, a gente viu, né? A gente tem ali a zebrinha, né? Que a gente chama de zebrinha preocupada ali na história. Porque ela tem as listrinhas, ó, deitadas, né? A gente tem a girafa e a gente também tem as outras zebras que aparecem ali, né? Fazendo comentários sobre a nossa zebrinha, tá? Que tem as listrinhas diferentes. Onde é que essa história se passa? A Pró falou lá no início da história. Onde é que essa história... Onde é que está acontecendo isso tudo aí? É em uma savana africana, certo? Por que a zebrinha sofre deboche das demais zebras? Então, por que será que ela sofre deboche e ela até mesmo chora, né? A gente via lá a zebrinha chorando. Então, por que ela sofre deboche das outras zebras? Então, por que ela tem uma diferença ali nas listras, né? No corpo dela. Enquanto as zebras, as outras, né? Tem as listras todas na vertical, todas em pé. Esta zebra tem as listras na horizontal, todas deitadas, tá? E aí as zebrinhas, as outras zebrinhas começaram a debochar da zebra. E ela não aguentava, né? Ela ficava muito chateada e até chorava por causa disso. E como foi que essa zebrinha resolveu o problema? Como foi que ela resolveu aí essa questão? Ela passou a não ligar mais para os comentários. A partir do momento que ela conheceu a girafa, que ela viu que a girafa também tinha uma diferença das demais girafas, ela passou a se aceitar e não se importar mais com os comentários das outras zebras, tá? Qual é a característica física principal da girafa da história? E aí, quem lembra? O que é que essa girafa tinha de diferente? Essa girafa tem pintinhas quadriculadas, tá? Ao invés de serem arredondadas, são quadriculadas, tá? E você já viveu, ou sabe de alguém que vive, né? Ou você mesmo viveu, ou alguém que já viveu, situações de discriminação por ser diferente. Será que a gente pode dizer aqui que essa zebrinha estava sendo discriminada porque ela era diferente? Ela era discriminada, né? As pessoas faziam mesmo ali, era uma questão mesmo de não aceitar, né? Além de não aceitar a diferença que tinha ali naquela zebrinha, elas ainda debochavam, fazendo com que a zebrinha se sentisse muito mal, a ponto dela chorar, ela ficava muito triste com tudo aquilo. E você já passou por uma situação assim, ou conhece alguém que passou por uma situação, né? Parecida com a da zebrinha? Claro que não por questão, né? De listrinhas, que nós não temos listrinhas no nosso corpo, mas por outras questões, né? Outras diferenças que nós temos. E aí? É uma questão muito pessoal, né? Eu sei que várias pessoas sofrem diariamente aí por conta da discriminação que vem pela não aceitação das diferenças. Nós já tivemos, né? Algumas aulas onde nós falamos sobre as diferenças, sobre conviver com as diferenças, respeitar as diferenças, e já falamos também sobre a discriminação, tá? E hoje a gente vai continuar falando sobre essas questões. Então, a primeira pergunta, olha lá, que é pro que vocês respondam é o que é que essas pessoas aqui, tá? Observem, a gente tem duas imagens, tem umas crianças correndo, né? Nessa imagem aqui, e aqui tem algumas pessoas também sorrindo, né? Pra tirar a foto. O que é que vocês acham que essas pessoas, tanto no caso das crianças, como no caso dos adultos que aparecem aí na segunda imagem, o que será que elas têm de diferente? O que é que elas têm em comum? Perdão, segundo ano. O que é que elas têm em comum? Então, se nós olharmos, né? Elas têm as diferenças, como todos nós temos as diferenças, tá? Mas nós também temos algumas coisas em comum, tá? Então, a gente já discutiu isso nas aulas anteriores, se as crianças são diferentes ou iguais entre si. E a gente viu que depende muito do ponto de vista. Então, por exemplo, quando a gente fala assim em termos de direito, todas as crianças têm direitos iguais. E quando a gente fala em termos de personalidade, como eu vou lidar com o problema? Nós temos diferentes maneiras de lidar com os problemas. E isso é da personalidade de cada um. É a singularidade de cada um. Então, se eu perguntar aqui o que é que essas pessoas têm em comum? A gente consegue, né? A gente sabe que os direitos, tá? Todos nós temos direitos iguais. Agora, falando de um modo geral, como pessoa, todos nós temos direitos iguais, independente, né? De cor, independente de raça, independente de etnia, independente de religião. Todos nós temos os mesmos direitos. Direito ao respeito, direito à dignidade, tá? Direito à saúde, tá bom? E, além disso, nós também temos em comum os sentimentos, tá? Ainda que as pessoas não tenham... Às vezes a gente está em um ambiente que a gente está aqui sentindo algo, algum sentimento. Por exemplo, eu estou aqui, né? e eu estou com minha colega Noelma. E eu posso estar aqui, ó, muito feliz por alguma coisa e Noelma está ali, ó, chateada por alguma coisa que aconteceu. Então, a gente, nesse momento, não está partilhando do mesmo sentimento, mas nós temos sentimentos iguais. porque do mesmo jeito que eu estou feliz, Noelma pode ficar feliz. E do mesmo jeito que Noelma está chateada, eu também posso ficar chateada. Então, quando a gente fala, né, é um ponto tão difícil a gente falar de discriminação, porque na discriminação, a gente, as pessoas que fazem isso, elas não se colocam no lugar das outras pessoas, que é o que a gente chama de empatia, né? A empatia é justamente quando a gente consegue se colocar no lugar das outras pessoas e falar, eu não vou fazer isso, não, porque eu não quero sentir o que ela vai sentir. Tá? Então, a gente tem sentimentos iguais, mesmo que, nesse momento, a gente não esteja compartilhando do mesmo sentimento. E a gente tem outras coisas em comum. Por exemplo, o nosso corpo, ele é feito de órgãos. todos nós temos os órgãos, coração, cérebro, tá bom? Ainda que a gente tenha, né, que alguém tenha alguma deficiência, alguma síndrome, tá? Mas todos nós temos os nossos órgãos. Então, a gente tem, sim, algumas características aí em comum, tá? Mas nós também temos, né, várias diferenças. E elas são muito importantes. Por quê? Porque são elas que vão fazer, né, com que nós, com que nós, é, não sejamos mais um na multidão. A gente já falou sobre isso, né, eu já perguntei, se todos nós fôssemos iguais, em todos os aspectos, no jeito de pensar, no jeito de falar, o que era que ia acontecer? Eu já perguntei, né, deixei essa pergunta em aulas anteriores, e nós chegamos à conclusão, nós juntos, juntos, que seria, a gente, seria apenas mais uma multidão, não seríamos reconhecidos. O que faz com que nós sejamos reconhecidos é justamente a maneira, as nossas diferenças, a maneira da gente pensar. É um exemplo. Então, por exemplo, por que que Albert Einstein, né, ele hoje é conhecido, Albert Einstein, ele tinha, né, várias ideias, tá, que trouxeram benefícios para nós, ele deixou vários estudos, tá, entre outras pessoas que nós até já estudamos, então, Bill Gates, que desenvolveu aí o sistema que a gente usa, o Microsoft, então, é justamente através das diferenças que nós somos reconhecidos. se ele não tivesse, né, essa maneira de pensar no sentido tecnológico, né, eu vou pensar em um sistema para melhorar aí a vida das pessoas, para as pessoas conseguirem trabalhar, estudar, ele não seria reconhecido, tá, ou a não ser que ele tivesse uma outra ideia, né, mas é justamente através das nossas diferenças que nós somos reconhecidos. Então, aqui na imagem, nós temos, ó, várias crianças diferentes. Primeiro, quando a gente olha, visivelmente, a gente vê logo as diferenças físicas, tá, porque, nós temos aqui crianças alouras, crianças pretas, tá, então, a gente tem aqui diferenças físicas, a gente não consegue ver também, é, a altura, né, dessas crianças, mas a gente pode imaginar que aqui tem criança que é mais alta, que tem criança que é mais baixa, tá bom? Mas, é, além das diferenças físicas, é, existem outras diferenças, então, será, ó, olha aqui, esse menininho aqui de amarelo, será que ele pensa igual a menininha aqui em cima, ó, essa menininha com a tiara, será que ele pensa igual ao menininho que está aqui do lado dele? Então, é, é uma outra diferença, então, são várias diferenças também, tá bom? É por isso que a gente precisa, né, é, mesmo, a respeitar, às vezes a gente acha que é uma bobagem, mas a gente ainda vê muitos casos aí de racismo, de discriminação, de injúria racial, então, a gente precisa realmente, né, é, aprender a respeitar essas diferenças, tá bom? E, deixa a prova da pausa aqui, senão o vídeo vai entrar, a PRO trouxe um vídeo, tá, que fala sobre o respeito, as diferenças, esse vídeo foi gravado, por um, um grupo, né, de atletas, são pessoas que praticam aí a corrida profissionalmente, e, vamos ver a mensagem, tá, e depois a gente vai discutir um pouquinho também sobre esse vídeo, vamos lá? Eu respeito as suas escolhas, Quer caminhar, correr ou pedalar? Eu respeito. Eu respeito as suas preferências. Gosta de asfalto? Prefere trilha ou montanha? Eu respeito. Eu respeito a sua forma física. Tá acima do peso? Tá em forma? Eu respeito. Eu respeito as suas limitações. Tem alguma deficiência? Eu respeito. Não importa quantos anos você tem, Eu respeito a sua idade. Tem oito? Tem oitenta? Eu respeito. Eu respeito a sua velocidade. Corre rápido, corre devagar, eu respeito. Eu respeito a distância que você corre. Corre cinco, corre cinquenta, eu respeito. Eu respeito as suas opções. Na corrida, todos somos iguais. Se você corre para se divertir ou para competir, eu respeito. Eu respeito a tua, a sua experiência. É iniciante? É maratonista? Eu respeito. Se você corre assim, ou assim, não importa. Eu respeito seu peso. Tem o peso quatro, tem o peso oito, eu respeito. Então, se não for pedir muito, respeite o meu também. Fica assim, então. Eu respeito quem você é e você respeita quem eu sou também. E assim seguiremos, convivendo com nossas diferenças. felizes e sempre juntos. Até a linha de chegada. E respeitar a história de cada um. Vibrar com os que chegam em primeiro e os que chegam em último. Isso é respeito e é tudo o que precisamos. Um grande abraço a todos e até a próxima. Eu respeito. 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 Valeu. Aquele abraço. Então, segundo ano, conseguiram entender aí a mensagem desse vídeo? Eu até deixei para vocês verem, né? Esse vídeo foi feito com a participação de 22 amigos que são corredores, tá? Eles praticam aí esse esporte, que é a corrida. É claro que aqui, nesse vídeo, ele vem falando muito aí da questão da corrida, né? Ele usa até termos técnicos ali da corrida. Ele falou de pace, né? Que é a distância que um atleta consegue correr ali dentro de um determinado tempo, tá? É uma média ali da distância. Mas a gente, será que é só na corrida que a gente precisa respeitar as diferenças? É uma mensagem bem importante aí, mas será que a gente pode ampliar aí essa discussão? Onde mais que a gente sabe que precisa ver, né? O respeito. Será que é só ali na corrida? Então, o respeito, as diferenças, ela precisa estar ali presente em todas as situações. Então, na escola, dentro da sua casa, em qualquer lugar que você estiver, tá? Sempre vai ter uma pessoa diferente de você, inclusive dentro da sua própria casa, tá? Às vezes você tem um irmão e ele não é, né? Ele tem muitas coisas aí diferentes de você. Como é que eu posso conviver com tudo isso, pró, respeitando? É a individualidade dele, tá bom? Somos pessoas, ó, singulares. Então, somos pessoas, né? Diferentes, singulares, somos únicos, tá? Todos temos diferenças, que podem ser físicas, de cor, de raça, etnia. Então, não podemos esquecer que convivemos sempre com as diferenças. Até mesmo dentro da nossa casa, com as pessoas da nossa família. Devemos lembrar que o desrespeito às diferenças podem causar a intolerância, que é o que estava acontecendo lá na história da nossa girafinha, tá? Elas não estavam tolerando uma girafa diferente ali. E isso pode levar ao bullying, ao racismo, à injúria racial e à discriminação, tá? Então, é por isso que é importante a gente sempre estar trazendo aí essa mensagem, tá bom? E a gente vai dar continuidade agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os animais que estavam lá na história. Então, eu trouxe aqui, e a Pró até ampliou também, né? Trouxe outros animais que a gente pode encontrar na própria savana africana, tá? A gente trouxe aqui, ó. As zebras, então, são animais que vivem na savana africana e podem pesar, ó, entre 350 a 450 quilos e medir cerca de 2 metros e 70 centímetros, tá? E uma curiosidade sobre elas é que elas podem ter listras de tamanhos e formatos diferentes. Então, olha lá, existem sim diferenças ali, ó, entre as zebrinhas, tá? Todo mundo ali tem as listrinhas, todo mundo é pintadinho, mas essas listrinhas podem sim ser diferentes, certo? Olha lá as girafas. São animais que também vivem, né, na savana africana e podem pesar de 550 a 1.200 quilos, tá? E medir de 4 metros e 60 centímetros até 6 metros e 10 centímetros. Então, eu não sei se alguém já foi no zoológico, já teve a oportunidade aí de ver uma girafa de perto. Ela é muito grande. Muito, muito, muito. Realmente, ela é enorme, tá? E é um dos maiores animais aí da savana africana. Ó, a Pró também trouxe aqui para vocês, ó, os elefantes, tá? Também são animais que vivem na savana africana, mas a gente tem uma curiosidade que eu vou deixar para o final sobre isso, tá? Sobre essa questão de viver na savana africana. Será que só existe elefante na África? A gente vai ver. Então, podem pesar cerca de 6 mil quilos e medir 5 metros, né, entre 5 metros e 50 centímetros até 6 metros e 50 centímetros. Gente, lembrando que esse 50 representa o meio, tá? Porque o metro tem 100 centímetros. Se eu digo 1 metro e 50 é 1 metro e meio. 5 metros e 50, 5 metros e meio, 6 metros e meio, tá bom? Existem 3 espécies diferentes de elefantes. É a nossa curiosidade, ó. 2 africanas e 1 asiática. Então, ó, não é só na África que nós temos elefantes, tá? A gente tem 2 espécies africanas. Então, a gente tem realmente elefantes lá na savana, mas a gente também tem 1 espécie de elefante lá na Ásia, tá? E, inclusive, na Ásia, o elefante é considerado aí um animal sagrado, tá? Os leões, tá? Outro animal que a Pró trouxe. São animais que vivem aí na savana africana, podem pesar cerca de 190 quilos e medir entre 1 metro e 80 centímetros a 2 metros e 10 centímetros. E existem, ó, 7 subtipos de espécies de leões. Então, às vezes a gente olha a imagem e acha que todos os leões, né, são iguais. Não, existem leões diferentes, tá bom? Então, observe que as diferenças existem até mesmo entre os animais, né? E agora, olha lá, a Pró trouxe alguns probleminhas, porque eu sei que o segundo ano é muito esperto, já tá conseguindo responder probleminha. Então, vamos lá? Então, vimos que a zebra, olha lá, pesa 450 quilos. Aqui, segundo a Ana Pró, considerou o peso máximo, porque lá nas curiosidades a Pró colocou que pesa entre um número e outro. E aqui a Pró considerou o número maior, tá bom? O maior peso. Então, o maior peso, o máximo que ela atinge, né, 450 e a girafa, né, 1.200. Então, qual é o animal mais pesado? Será que é a zebra ou será que é a girafa? Aí, o que foi que a Pró pensou? A gente tentar responder aí essa atividade utilizando a nossa tabela, tá, numérica, que a Pró colocou aqui, ó, de 200 até 2 mil, tá bom? Se ainda tiver alguma criança com dificuldade de ler algum número, não tem problema, eu vou estar lendo aqui junto com vocês, tá? Então, ó, 200, 400, 600, 800, 1.000. E depois do 1.000, ó, a Pró colocou aqui, ó, 1.200, 1.400, 1.600, 1.800, 2.000. Então, nessa tabela, os números estão crescendo, ó, de 200 em 200, tá? Então, vamos lá. Observando essa tabela, qual será que é mais pesada? Então, a zebra pesa aí cerca de 450 quilos. A gente tem aqui, ó, 200, 400, 600. Então, o 450 vai estar aqui entre o 400 e o 600, tá? Então, o peso da zebra vai estar aqui. E aí, quando a gente parte, continua, a gente observa que os números vão aumentando. A girafa pesa, ó, 1.200. Se esse número aqui aumentou, ele é maior do que 450. Então, quem é o animal mais pesado? É a zebra ou é a girafa? E aí? Então, ó, é a girafa, tá? Porque 1.200 é um número, né, maior do que 450. A gente acabou de ver isso, né, lá na nossa tabela. Bom, agora vamos observar aqui. Qual é o animal mais alto? A gente agora vai falar sobre a altura, tá? Então, a Pró colocou lá as alturas máximas, tá? Aqui a Pró também considerou as alturas máximas que eles podem atingir. E a Pró organizou aqui em formato de tabela. E aí a gente vai analisar, tá? Então, o leão, 2,10 metros e 10 centímetros. A zebra, 2,70 metros. O elefante, 6,50 metros. E a girafa, 6 metros e 10 centímetros. Então, observem, quando a gente vai fazer, né, vai fazer essa leitura, a gente observa aqui, ó, 2 metros, 2 metros. Então, em metros, o leão e a zebra têm tamanhos, né? Mas quando a gente vai para os centímetros, ó, 10 centímetros, 70 centímetros. 70 é maior do que 10. Então, por exemplo, entre o leão e a zebra, a zebra é maior. Não é verdade? Agora vamos ver o elefante. Entre a zebra e o elefante. Então, a zebra tem 2 metros, o elefante tem 6 metros, tá? E aí, quem é maior, a gente já viu aqui que o elefante, ó, é maior do que a zebra. Mas a gente ainda tem aqui a girafa. Então, vamos analisar a girafa para ver se ela é maior do que o elefante. Então, aqui, ó, 6 metros. E a girafa também tem 6 metros. Agora vamos analisar os centímetros, né, as unidades menores. Então, o elefante, ó, 6 metros e 50 e a girafa 6 metros e 10. 50 centímetros é maior do que 10 centímetros. Então, o elefante é mais alto do que a girafa. Então, o animal mais alto aí é o elefante, tá? Olha lá. Levando em consideração que uma tonelada é igual a mil quilos. A Pró já falou sobre isso aqui, né? Que uma tonelada tem mil quilos. Lembram disso? E que a girafa pesa 1.200 quilos. Será que a girafa pesa mais ou menos que uma tonelada? Olha lá. Uma tonelada é igual a mil quilos. E o peso da girafa é 1.200. Será que ela pesa mais ou menos de uma tonelada? O que é que o segundo ano acha? Aí a Pró trouxe a tabela aqui também para ajudar o segundo ano. Olha, essa tabela que está crescendo aí de 200 em 200. É a mesma tabela que a gente usou para ver ali, né, a questão do peso da girafa e da zebra, tá? Então, olha só. Uma tonelada é igual a mil quilos. A gente localizou o número mil aqui, ó. Ela pesa 1.200. 1.200. Olha lá. Ele é maior do que mil. Ele vem depois do mil. Ele é maior. Tá bom? Então, se ele pesa mais do que mil, ele pesa mais do que uma tonelada, tá? Então, ó. Ela pesa mais de uma tonelada. Ela pesa uma tonelada e mais 200 quilos, tá? Olha lá. 1.200. 1.000 é uma tonelada e mais 200 quilos. Certo? E olha lá. Antes da gente responder esse probleminha aqui, ó. Relembrando que os centímetros são unidades de medida de comprimento menores, né, do que 1 metro. A Pró até já falou isso. Lembrando que 100 centímetros é igual a 1 metro. Então, vamos lá. Se o leão mede, ó, 2 metros e 10 centímetros. E a girafa mede 6 metros e 10 centímetros. Qual é a diferença entre a altura desses dois animais? Então, vamos ver? Aí, a Pró organizou aqui em formato de tabela, tá? Para o segundo ano visualizar que realmente tem uma diferença. Porque, ó, olha lá nos metros, leão. 2 metros e girafa 6 metros, tá? E os centímetros, ó, as duas, ó, 10 centímetros. Mas a diferença está aqui, ó, nos metros. Então, como é que a gente pode fazer, Pró, para responder? Aí, a Pró trouxe aqui uma sugestão, tá? Vocês podem pensar em outras estratégias que vocês utilizam para responder os probleminhas de vocês. Então, qual é a sugestão? Fazer uma decomposição, tá certo? Então, o que foi que a Pró fez? A Pró pegou aqui esses números, ó, e quebrou todinho, tá? Decompôs. Então, eu peguei esses 2 metros e coloquei 2 metros, ó, é 1 metro mais 1 metro. Então, 1 metro mais 1 metro é igual a 2 metros e eu coloquei aqui os 10 centímetros. Então, aqui eu tenho 2 metros. A girafa tem 6 metros. Então, a Pró quebrou aqui, ó, 2 metros mais 2 metros, mais 2 metros, mais 10 centímetros. E como é que eu posso contar a Pró? Bom, eu sei que esse 1 metro mais 1 metro vai ser igual a 2 metros. Eu já tenho 2 metros aqui, ó. Então, eu tiro esses 2 metros e conto aqui, ó, 2 metros que sobraram, mais 2 metros que sobraram. Quanto dá 2 metros mais 2 metros? A gente pode contar, ó, Chapro, só posicionar a mão para vocês visualizarem melhor. A gente pode contar até nos dedos, ó, 2 metros mais 2 metros, ó, que dá 4. Então, a diferença aqui, ó, é de 4 metros. Lembrando que essa estratégia que a Pró utilizou da decomposição é uma sugestão, tá bom? Então, segundo ano, ficou mais alguma dúvida ainda sobre a aula de hoje? Já sabem. A gente tem a nossa playlist do segundo ano lá no canal do YouTube. Você pode assistir a aula novamente ou anotar e perguntar o seu professor na escola, tá bom? Segundo ano, um beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.